Ah, eu não sou bombada, mas eu sou dinâmica, tudo bem, que saudades que eu tava de vocês, agora nós estamos chiques, hein? Não é mais Mundo GTV, agora é TV Grande Minas, e a gente tá falando aqui diretamente da 16ª parada do Orgulho LGBT, mostra Jackson, olha que lindo, e vai ficar mais lindo ainda, porque daqui a pouco vai lotar, vai ter show de drags, muito mais só pra vocês. Jamil, prazerzaço, tá hoje participando do seu programa aqui pela TV Grande Minas, quero te desejar de coração, gato, sucesso, está bem-vindo à família, que delícia, queria que você estivesse aqui com a gente, gato, pra gente fazer parte dessa grande festa, mas não vai faltar oportunidade, tá? Olha, Jamil, hoje eu vou estar aqui entrevistando essa galera, mais o Juno Vieira, que tá gatíssimo, e a gente vai saber das pessoas se realmente a parada LGBT significa, o que significa pra elas, porque tem muita gente que eu tava constatando que vem pra cá, mas não é pra lutar mesmo pelos seus direitos, não, vem pra cá pra beijar na boca, pra fazer pegação, que é feio, olha só, hein? Pois é, Jamil, espero que você então se dê muito bem na TV, muito sucesso pra você, tá? Um beijo, e continua então aí com a gente, porque 16ª parada do Orgulho LGBT é só aqui na TV Grande Minas.